Nesse domingo, as quatro equipes que compõem a Gincana Guanaré realizaram uma ação global, oferecendo durante a manhã vários serviços em diversas comunidades. Beleza, distribuição de cestas básicas, roupas, dentre outras. Eu achei muito legal, né? Dar um amplo no visual, né? Quem não gosta, a mulherada gosta de se arrumar, ajeitar os cabelos, a sobrancelha. É bom, é um ato assim, muito legal. Eu estou achando muito legal e é bom ficar bonita para tudo. E eu estou gostando muito. Isso é bom para a gente que não tem algumas coisas, receber algumas é muito bom. E é importante essa ação social aqui na comunidade? Sim, com certeza. Porque vai estimular mais as pessoas a participar desses serviços sociais, que é bem-vindo para a comunidade. A comunidade sendo atendida com vários serviços oferecidos pelas equipes, além de entrega de cestas básicas e de roupas para a comunidade. À tarde, a disputa foi uma competição que envolveu conhecimento e que representou uma inovação na TV caxiense. O Flash Guanaré envolveu as quatro equipes. Sacerola em Sacebach, A Culpa é do Cabral, Girasol e Última Hora. Elas participaram de um programa de perguntas e respostas com dois quadros. Quem sabe mais, onde quem sabia, levava pontos, e quem não sabia, levava torta na cara. E o quadro bom de letra, onde os candidatos testavam a soletração das palavras. Depois de muitas tortas na cara e muitos erros e acertos, a equipe Última Hora sagrou-se vencedora desta prova. É, primeiramente, agradecer a Deus pela vitória. Muito nervosismo ali dentro, só sabe quem está lá. E gostei de dizer que a última hora vai brigar nas cabeças. A gente até se emocionou, entendeu? A questão da ação social, que tem uma finalidade muito interessante, né? Então, começamos o dia bem. E aqui não fomos tão bem, porque não ganhamos a prova, né? Mas, é isso, faz parte do jogo. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde. Ontem nós ganhamos, hoje já não fomos tão bem, mas vamos dar continuidade. É, foi muito bacana participar de uma prova dessas. E é muita pressão psicológica, principalmente na hora do passo e repasso ali. Porque a gente sabe a resposta e quer bater automaticamente ali para responder. É gratificante. Assim, o prazer de competir, entendeu? É bom, está valendo a pena. É algo novo para mim. Nas próximas provas tem esporte e a grande apuração dos votos. De modo que na quarta que vem, nós temos o segundo ciclo esportivo, contemplando esportes, tabuleiros de mesa. Acontecerá aqui no SESI, próxima quarta. Como também no ginásio, acontecerá o grande torneio esperado. Disputado, queimado masculino e queimado feminino. É um evento que vai movimentar a cidade, porque é um esporte que atrai muito o público. Eu aproveito para convidar você que está em casa, venha.